Música A frente parlamentar mista do Congresso Nacional em defesa da Casa da Moeda realizou uma audiência pública conjunta com as comissões de economia e ciência e tecnologia da Alerj para debater a possível privatização da instituição. Em outubro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro incluiu a Casa da Moeda no programa de desestatização viabilizando a negociação de ativos da estatal à iniciativa privada. O deputado Valdeque Carneiro lembrou que a empresa é uma das mais antigas do país com mais de 300 anos de existência e que é importante defender que ela continue pública. São 325 anos, é provavelmente o empreendimento industrial mais antigo do Brasil, sediado no Rio de Janeiro e que, além disso, emite a moeda nacional e o passaporte brasileiros e brasileiras. Portanto, o trabalho da Casa da Moeda é um trabalho absolutamente crucial para a afirmação do conceito de nação soberana. E este exemplo pode ser percebido quando nós examinamos os casos de vários países do mundo e que mesmo, digamos que, sob a hegemonia de agendas liberais ou até neoliberais, mantém áreas estratégicas sob o comando estatal. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da França, é o caso da Rússia, que mantém, entre outros, que mantém sob o controle estatal as suas respectivas casas da moeda. Segundo esse servidor da Casa da Moeda, a estatal sempre foi muito lucrativa, mas uma mudança na instituição, realizada em 2017 pelo governo federal, causou prejuízos. Para Aloysio Júnior, a mudança foi uma atitude deliberada para que a Casa da Moeda pudesse ser privatizada. A Casa da Moeda, para que ela pudesse dar prejuízo, o governo teve que ter uma ação direta dentro dos negócios da Casa da Moeda e descontinuou um serviço que vinha dando lucro para a sociedade, que é o controle de tributos, e esse serviço gerava 60% da economia da Casa da Moeda, do faturamento. Então, quando o governo tira 60% do faturamento da Casa da Moeda e depois propõe a sua privatização porque ela não está dando lucro, é exatamente porque o governo construiu esse prejuízo. A Casa da Moeda tem como principais atividades, em caráter exclusivo, a produção de papel moeda, moeda metálica, a impressão de selos postais, títulos da dívida pública federal e também a produção de passaportes brasileiros. Para o presidente da Frente Parlamentar, em defesa da Casa da Moeda, deputado federal Chico D'Ângelo, esses serviços não devem ir para a iniciativa privada. E apesar do governo federal já ter publicado em diário oficial a desestatização da Casa da Moeda, é preciso continuar lutando. A Casa da Moeda do Brasil é muito qualificada, tem trabalhadores competentes, ela é autossustentável. Então, não tem sentido a privatização da Casa da Moeda, como não tem sentido privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras. Então, essa audiência pública tem por finalidade esclarecer à sociedade da importância e o papel que a Casa da Moeda tem para cada um e para cada uma.